Olá, hoje nós vamos falar do gabinete de curiosidades, a criação dos museus. Bom, os museus devem os seus nomes aos antigos templos das musas, isso só para qualificarmos um pouquinho o termo museus. Bom, os gregos em sua mitologia consideravam as musas as filhas da memória, por isso o termo. Isso nos leva a pensar a criação dessas instituições voltadas para a conservação dos acervos históricos, culturais, científicos e artísticos e também para a organização de exposições públicas, como parte de um processo histórico de expansão da memória escrita e iconográfica. Os museus são formados no bojo de um movimento de expansão da memória, com o qual contribuem as enciclopédias, os dicionários, as bibliotecas e os arquivos. Desde a Idade Média, a aristocracia e a igreja são as grandes responsáveis pela organização de coleções, que estão na origem dos museus. A partir da segunda metade do século XIV, formam-se novos grupos sociais definidos em função do monopólio de conhecimento e capacidades específicas, os humanistas, os antiquários, os artistas e os cientistas. Com eles surgem novos locais em que se formam coleções, as bibliotecas e gabinetes de curiosidades. Nesses espaços onde os nobres pediam para trazerem para eles, através da expansão das viagens ultramarinas, a partir do século XIV, como eu digo, e na época das grandes explorações e descobrimentos, nos dois séculos seguintes, se colecionava uma multiplicidade de objetos raros ou estranhos nos três ramos da biologia, considerados na época, animal, vegetal e mineral, além das realizações humanas, como tecidos, porcelanas, quadros, pinturas. Por sua vez, esses achados resultam em objetos variados, pedras, conchas, instrumentos científicos considerados avançados e até plantas e esqueletos de animais considerados exóticos. E eles se acumulavam nos gabinetes de curiosidades de, como eu disse, príncipe, rei e sapos. No século XVI e XVII, esses gabinetes de curiosidades se expandem. Já nessa época, os gabinetes de curiosidades, as coleções, podiam ser organizadas em quatro categorias. Elas eram nomeadas em latins, a naturalia, exótica, científica e artificialia, onde eram agrupados objetos criados ou modificados pela mão humana. Bom, os laminetes foram antecessores diretos dos museus ou galerias de obras de arte. Famílias abastadas e clero, como, por exemplo, em 1581, a família Médici. Eles criaram a Galeria de Gliufisi, em Florença. Na verdade, ela foi idealizada por Diodi Vassari. Diodi Vassari foi o primeiro biógrafo dos grandes artistas. Ele escreveu o primeiro tratado sobre o Leonardo da Vinci, sobre todos aqueles artistas do Renascimento, no século XVI e XVII. Na verdade, o Diodi Vassari é considerado, além do primeiro biógrafo, o primeiro curador, porque ele idealizou e organizou a Galeria de Gliufisi para os Médici. Bom, mais para frente, 200 anos depois, praticamente, em 1743, as coleções dos Médici são oferecidas ao estado da Toscana, passam para o estado da Toscana. Agora, falando do primeiro museu de que se tem notícia, ele é fundado quando o Eliá Ashmol, ele viveu entre 1617 e 1692, ele viveu bastante para a sua época, apareceu em 1692, era um político e oficial de armas na época. Ele doa a sua coleção para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e isso faz com que surja o primeiro museu. No caso, como que ele tinha essas obras? Ele comprava de um viajante estrangeiro, na verdade, não estrangeiro, um viajante inglês que ia para o estrangeiro, vários itens, e principalmente manuscritos, coisas escritas de outros locais. E ele formou o seu gabinete de raridades, ele comprava desse viajante, que se chamava John Tradescant. E assim surgiu o núcleo Ashmolan Museum, o primeiro museu público da Grã-Bretanha, que é formado por esse gabinete de raridades, e dentro da faculdade de Oxford, que se tornou acessível para o público em 1683. Em 1753, quer dizer, 70 anos depois, mais ou menos, é inaugurado o British Museum, pelo parlamento britânico. Então, o primeiro museu ficou dentro da faculdade de Oxford, que está lá até hoje, que era aquela imagem que vocês viram anteriormente. Agora, em 1753, é inaugurado o British Museum, que eu trouxe aqui, são muitos museus na Inglaterra, vocês sabem, mas eu trouxe aqui, porque ele é o primeiro museu que é criado a partir de um ato do parlamento. O museu foi fundado para abrigar a coleção de um médico naturalista e colecionador, o Sir Hans Sloan. Essa coleção era composta de cerca de 71 mil peças. A coleção inicial incluía livros, manuscritos, moedas e medalhas antigas, e tinha também gravuras e desenhos. Então, nesse caso, começa a entrar mais fortemente para o lado das artes visuais. Tentativas de disponibilizar grandes coleções e acervos ao público verificam-se ao longo do século XVIII por toda a Europa. Todo o período de 1700 a 1800 foi muito rico para o continente. A preocupação com o resguardo da memória tomava cada vez mais importância. Por exemplo, vamos agora para o outro lado, para a Rússia, na época a União Soviética. Na época não era a União Soviética ainda. O Hermitage em São Petersburgo, criado em 1764, século XVIII, onde atualmente se encontra o Museu Hermitage, na época o Hermitage era um palácio, era o palácio de inverno, era a principal residência da corte imperial russa durante dois séculos. Lá hoje nós temos um museu gigante, imenso, com muitas obras do período do suprematismo russo e obras no mundo inteiro. Outro exemplo é o Museu do Prado, em Madri. Diferente de outros museus idealizados por monarquias, ele não se iniciou como um palácio. Com a construção desse edifício, concebido como uma operação urbanística de elevados custos, inclusive, porque ele foi concebido pelo rei Carlos III da Espanha, que pretendia adotar a capital do seu reino com um espaço urbano e monumental, como os que haviam nas outras capitais europeias. Ele viajou pela Europa e viu que as outras cidades tinham centros urbanos mais desenvolvidos, e tudo mais, tinham museus. Então, ele começou a achar que ele precisava mexer nisso ali em Madri. Então, ele, como eu disse, concebeu como uma operação urbanística e criou esse edifício destinado às ciências e que pudesse abrigar o gabinete de história natural. Bom, as obras de construção do museu prolongaram-se por muitos anos, ao largo de todo o reinado do Carlos IV, que passou para outra geração. Porém, a chegada dos franceses à Espanha e à Guerra da Independência interromperam essa construção. O espaço foi, então, utilizado para fins militares, tendo-se estabelecido um quartel militar lá. Nesse momento, o prédio começou a se deteriorar, o edifício começou a sofrer por estar ali sendo utilizado para outros fins, que não um museu. E se notava cada vez mais essa deterioração. E à medida que os anos avançavam, os próximos reis, o Fernando VII e a sua esposa, Maria Isabel de Bragança, parente dos Bragança aqui do Brasil, da corte do Brasil, ficaram aborrecidos. Já tinha passado a fase que os militares usavam, aquele prédio se degradando, eles resolveram colocar um fim àquela situação. E impediram que o museu chegasse à ruína total e o recuperaram. Então, Isabel foi a grande impulsionadora desse projeto e é a ela que se deve o êxito final desse projeto, desse museu, do Museu Del Prado de Madrid. mesmo que não tenha vivido, para saborear esse êxito, porque ela morreu um ano antes da grande inauguração do museu. Ela morreu em 1819. Quer dizer, esse museu demorou 34 anos para ser inaugurado. Bom, vamos para o próximo grande, que tem outra característica interessante também, porque ele é fruto de uma revolução. vocês sabem de qual eu estou falando, obviamente, o Louvre, que foi criado em 1793. A França abre as suas coleções privadas ao público durante a Revolução Francesa. O Museu do Louvre é o maior museu de arte do mundo e o mais visitado e também o monumento histórico da França. Ele está localizado no Palácio do Louvre, dentro de um palácio, originalmente construído como uma fortaleza no final do século XII ao XIII. Imagina, século XII ao XIII, sobre o reinado de Felipe II. O rei na época era o Felipe II. Os restos dessa fortaleza, então, não era um museu ainda, ele era uma fortaleza. São visíveis no porão do museu. Quem já teve a oportunidade de visitar o porão do museu, que é uma parte aberta ao público, nós podemos ver ali aquelas paredes, no formato de fortaleza mesmo. Bom, devido à expansão urbana da cidade, a fortaleza acabou por perder sua função defensiva, defensiva de guerra, da época medieval. Em 1546, foi convertida pelo rei Francisco I na residência principal de todos os reis franceses daí para frente. O prédio foi ampliado muitas vezes até formar o atual Palácio do Louvre na configuração que ele está, né? Em 1682, quer dizer, já lá no século 17, nós estávamos falando que ele foi construído como uma fortaleza, com forte, no século 12 para o 13. Nós já estamos no século 17. ele foi escolhido, o Luís XIV, escolheu o Palácio de Versalhes, na cidade de Versalhes, próxima, como sua residência, deixando Louvre, principalmente, deixando Louvre como uma casa na cidade, diremos assim, principalmente como um lugar para exibir a coleção real. Então, as obras ficaram Louvre e, é lógico, eles tinham outras obras para colocar em Versalhes, obviamente. mas as obras do Louvre permanecerão lá e ficou principalmente como um lugar para exibir a coleção real, incluindo, a partir de 1692, mais para o fimzinho do século 17, uma coleção de esculturas antigas, gregas e romanas. Em 1692, ainda, o edifício foi ocupado pela academia da... eles chamavam de Academia das Inscripções de Belas Letras e pela Academia Real de Pintura e Escultura. Então, era de belas... de letras, né? E de pintura e escultura. Essas duas academias permaneceram no Louvre por 100 anos. Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mesmo, ainda, na época que o Louvre não era um museu, ele era ocupado pela Academia de Letras e pela Academia Real de Pintura e Escultura. E, como eu disse, permaneceram essas academias permaneceram lá por 100 anos, mas, durante a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte decretou que o Louvre deveria ser usado como um museu para exibir as obras-primas da nação. Claro, vocês sabem o que aconteceu na Revolução Francesa, né? O rei e a rainha foram dizimados, a família toda acabou e foram exilados também alguns lá ali da nobreza. Então, o museu passou a ser público, né? E ele foi inaugurado em 1793 com uma exposição de 537 pinturas, sendo a maioria das obras da realeza que já estavam lá ou obras conquistadas, confiscadas da igreja. Então, na época da Revolução, a coisa ficou feia, Nesse meio ele foi renomeado na época do Napoleão, o Napoleão renomeou como Museu Napoleão, mas após a sua abdicação, muitas obras foram aprendidas, o Napoleão tinha feito conquistas e trouxe obras de outros países, pois essas obras foram devolvidas aos proprietários originais. Bom, tem muitos outros museus aqui para a gente falar, ficaria muito longa essa exposição, então vou dar um pulinho para os Estados Unidos para o início do século XX, eu não vou falar dos grandes museus dali, até especificamente a um deles, não vou falar do Instituto Smithsonian em Washington, que foi criado por um cientista britânico, James Smithsonian, porque são 19 prédios, muita coisa para se falar, onde tem o maior museu de história natural, e também não vou falar do MoMA, que muita gente conhece, mas vou falar do Guggenheim, que é um exemplo diferente. O Guggenheim, em 1937, o Solomon Guggenheim cria esse museu, em Nova York, então nasceu a partir da coleção dele e depois foi crescendo com doações de outras obras. Esse museu tem uma coleção permanente pequena, mas muito rica, relativamente pequena, não tão pequena assim. Nela estão obras de Cezanne, Guggenheim, Van Gogh, Picasso, Monet e outros artistas mundialmente famosos. O grande diferencial dele é que foi um projeto, o prédio atual, foi um projeto do Frank Lloyd Wright, isso deu um grande destaque. E outro diferencial é a política de expansão do Guggenheim. Hoje, eles têm o primeiro que foi inaugurado fora de Nova York, o Museu Guggenheim de Bilbao, que foi inaugurado em 1997, eles têm o Guggenheim Hermitage Museum em Las Vegas, eles têm o Deutsche Guggenheim em Berlim, eles têm um novo polo em Abu Dhabi, que é o maior museu da fundação, projetado pelo arquiteto Frank Gehry, que é um prédio maravilhoso, minimalista, incrível, quem tiver a oportunidade de ir a Abu Dhabi, hoje, tem que, hoje não, nessa época, mas no futuro, tem que conhecer o Museu Guggenheim em Abu Dhabi, então seria um destino natural, né, as pessoas que vão para aquela região, anteriormente, gostariam de conhecer coisas da região, mas hoje é um destino obrigatório conhecer o Guggenheim, que é um museu americano em Abu Dhabi. E a coleção pega o Guggenheim, em Veneza, que foi sobrinha do Solomon e no fim da vida foi morar em Veneza e levou a coleção dela, então esse complexo do Guggenheim Museum, né, com todos esses museus, essa franquia, diríamos assim, de museus que eles têm, compõe a nova coleção de arte moderna do começo do século XX e está com o Guggenheim. Falando um pouquinho de América Latina, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o Malba, que foi fundado em 2001 pelo empresário argentino Eduardo Constantini, que tem a obra modernista Bapuru da Tessila do Amaral, da nossa brasileira, Tessila do Amaral, a modernista brasileira, uma das mais importantes, que foi adquirido pelo Eduardo Constantini, o argentino empresário, na Cristis Leilões, em 1995, para ele, para a coleção dele em particular, ele comprou na Cristis, e essa obra estava disponível através do brasileiro Raul Forbes, que colocou a leilão, e ele comprou essa obra para ele, e depois ele colocou no museu. Bom, agora vamos falar um pouquinho da fundação dos museus no Brasil. O primeiro museu brasileiro, hoje, o Museu Nacional de Belas Artes, criado no Rio de Janeiro, no século XIX, foi criado, teve esse nome, Museu Nacional de Belas Artes, mais para frente, mas sua história é bem mais antiga. Ele remonta à chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, já que Dom João VI se fez acompanhar de um conjunto de obras de arte, ele trouxe com ele, de Portugal. Algumas das quais, dessas obras de arte, permaneceram no país mesmo depois de seu retorno à Europa, quando ele deixa o filho aqui no Brasil e retorna à Europa anos depois. Essas obras, essas peças, figuram como o núcleo inicial da coleção. Em 1808, ele cria o Museu Real de Botânica e Zoologia, o Dom João VI cria. Nesse museu, a coleção da composta de peças de arte, gravuras, animais empalhados, artefatos indígenas. Ele também cria a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, onde os professores eram os integrantes da missão francesa, junto com, um pouquinho depois, em 1816, onde esses professores davam aula, que foi a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ela foi idealizada pelo Ponte da Barca, que era muito próximo do Dom João VI. Em 1826, dez anos depois, foi oficializada a Academia Imperial de Belas Artes por Dom Pedro I. E ali ocorriam salões de arte. Bom, continuando a saga desse museu, em 1937, já na República, ele passa a se chamar Museu Nacional de Belas Artes, como é hoje. através de um decreto desde Getúlio Vargas. E, depois de quase 50 anos, esse edifício foi tomado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo IPAM. Apesar de ter sido criado lá atrás, na vinda da família real para o Brasil, em 1808, em 1937, que ele passa a se chamar Museu Nacional de Belas Artes. Bom, agora em São Paulo, no século XIX, em 1873, que é que já vem mais para frente, primeiro é criado o Liceu de Artes e Ofícios e logo em seguida é criado o Museu Paulista que vocês estão vendo na tela, que é o Museu do Ipiranga. Ele se chama Museu Paulista, nós chamamos Museu do Ipiranga porque é um apelido, mas ele se chama Museu Paulista, que é maravilhoso, essa praça toda, com esse prédio maravilhoso, que está em reforma hoje, é um marco da independência da história do Brasil e paulista, ele tem a grande obra que todos estudaram na escola, estudam até hoje, que é a cena do Dom Pedro I da independência do Brasil, que é a grande obra, que é o grande quadro. Em seguida, já no século XX, início do século XX, em 1905, foi criada a Pinacoteca do Estado de São Paulo, a nossa Pinacoteca, a nossa Pina, que é maravilhosa, que tem uma atuação muito forte. Ela abriga, além do Museu de São Paulo, de arte contemporânea, que é o nome da Pinacoteca, a Estação Pinacoteca, que é um outro prédio na mesma rua, onde também está o Memorial da Resistência, porque esse outro prédio era o antigo DOPS, na época da ditadura no Brasil, nos anos 60 e 70. Então, ali é o Memorial da Resistência, porque eles mantiveram algumas celas, alguns espaços que eram usados para a tortura. Então, ali, conheço de Memorial da Resistência, é aberto a visitação. e o SEDOC, que é o Centro de Documentação da Pinacoteca. Bom, já em 1947, já mais para o meio do século, nós temos o Museu de Arte de São Paulo, a Sexta Tobriand, aí é uma vista interna, com os cavaletes suspensos da Alina Bobardi, que é a arquiteta ítalo-brasileira que desenhou o museu. Ele está desde 1968 na Avenida Paulista. Nós temos em 1948, um ano depois, a criação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Também em 1948, a criação do MAM São Paulo. Foi criado como uma sociedade civil de interesse público. O fundador foi Francisco Matarazzo Sobrinho e a Yolanda Penteado. Em 1963, é criado o MAC USP, que é esse prédio, hoje, mas ele anteriormente estava na USP, na Universidade de São Paulo. Saiu da USP, de uns anos para cá, e ocupou o antigo prédio do DETRAN, do Departamento de Trânsito, que é um prédio imenso, 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 que estava desocupado e foi doado para a USP ocupar com o museu. Ele tem muitos andares, acho que cinco andares, tem um restaurante em cima, então, foi uma expansão muito grande para o museu em termos de espaço. É um prédio construído pelo Oscar Niemeyer, que fica em frente do Parque do Ibirapuera. Faz parte do complexo ali do Ibirapuera, mas está dividido pela avenida. Bom, vamos sair um pouquinho de São Paulo. O Mon de Curitiba também tem uma característica muito interessante. Ele é um projeto de 1967, mas foi inaugurado só em 1978. E denominado, na época, não era o Mon, o Museu Oscar Niemeyer, como é hoje. Ele era denominado Edifício Castelo Branco. Ele seria um instituto educacional, mas se tornou sede de secretaria de Estado. Tem uma história bem interessante. Foi projetado em 1967 por Oscar Niemeyer, teve essa história que devorou para inaugurar, depois, e se chamava Edifício Castelo Branco, nunca foi um instituto educacional, virou secretaria de Estado e depois ele realmente mudou de rumo e se tornou um museu. Ele tem hoje cerca de 4 mil obras, 12 salas de exposições, é enorme, é a maior área de exposições da América Latina e foi considerado um dos 10 espetaculares museus do mundo pela BBC. E é realmente ele é maravilhoso, é um ponto turístico no Brasil, uma das obras mais bonitas do Oscar Niemeyer. agora a gente vai dar um salto aqui na história dos anos 60 e 70 para os anos 80 e falar das instituições financeiras. Bom, só voltando um pouquinho, nos anos 70 os bancos começam a um aumento da compra de obras de arte pelos bancos para ornamentar suas instalações físicas. então começa pelas salas da diretoria, pelos escritórios, até algumas agências e isso começa a crescer, crescer, crescer e com alguns bancos se fundindo, eles tinham muitas obras e nos anos 80, por causa de alguns benefícios fiscais também, eles começam a criar instituições de arte. Então, o primeiro, em 1986, é o Itaú Cultural, que é esse prédio que vocês estão vendo aí. O Itaú Cultural fica ali na Paulista e esse prédio não é muito grande, mas eles fazem, é um centro cultural, então eles fazem muitas exposições e cursos e tudo mais. é uma instituição de arte, como eu falei. Em 1989, o Centro Cultural Banco do Brasil também, o Centro Cultural Banco do Brasil tinha coleções de bancos que fechavam, que eram executados e as obras iam para o Centro Cultural Banco do Brasil. Então, eles tinham uma coleção de outros bancos, inclusive, eles criam o seu Centro Cultural e que tem vários estados do Brasil, é uma rede grande e geralmente em prédios históricos. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, era um prédio muito antigo, maravilhoso, que vocês estão vendo aí na foto. Em 1989 também tem a fundação da Caixa Cultural, que também tem a mesma característica, era um prédio histórico, onde já funcionou uma Caixa Cultural, essa é a Caixa Cultural São Paulo. Em 2001, o Santander Cultural inaugura em Porto Alegre, é um prédio construído entre 1927 e 1922, então, um prédio maravilhoso. Eles inauguram em Porto Alegre e tem sede em outros locais também. e mudando um pouquinho, vamos para Inhotim, 2006, já século XXI. Inhotim mostra como novos museus dinamizaram locais em que se instalaram. Nós falamos lá atrás do Guggenheim de Bilbao, que promoveu uma mudança qualitativa, ele promoveu uma mudança qualitativa na cidade. Bilbao não era nada, o Guggenheim, e hoje é um ponto turístico. Inhotim realmente modificou a cidade, o turismo, tudo que trouxe ali para Inhotim foi fantástico. Ele foi criado por um colecionador que doa o espaço, as suas fazendas ali, é um museu de arte e botânica maravilhoso, dizem que é o maior museu a ser alberto do mundo, e esse colecionador é o Bernardo Paz, que transformou depois em uma instituição, hoje tem sua gestão própria, sua curadoria própria, e obras monumentais. Outro exemplo, vou agora mudar para exemplos aqui de centros culturais, o Instituto Figueiredo Ferraz, em Ribeirão Preto, é outro exemplo de um colecionador, que é o fundador que é o fundador desse museu, que doa suas obras para esse instituto. O instituto leva o nome dele, Instituto Figueiredo Ferraz, é do colecionador João Carlos Figueiredo Ferraz, é a coleção que está lá, mas ele fundou esse instituto para a cidade de Ribeirão Preto. Então, isso é muito interessante, porque Ribeirão Preto tem o Museu de Arte de Ribeirão Preto, que é um museu significativo, que é de arte contemporânea, e tem o Instituto Figueiredo Ferraz doado para a cidade por esse colecionador. Isso é muito interessante, foi em 2011 esse movimento, quer dizer, já tem 10 anos e já faz parte dos centros culturais do Brasil. Agora, trazendo para um exemplo super recente, não tem nem a foto, tem só o desenho de uma maquete, em 2020 ou talvez 2021 vai ser inaugurado o Centro Cultural Ferraz está em construção, que é uma associação sem fins lucrativos, está sendo gestada há 10 anos, é um espaço múltiplo e transdisciplinar para produzir encontros entre arte contemporânea e práticas ancestrais. Então, vocês vão vendo a mudança do conceito lá, do comércio do gabinete de curiosidades para cá. Ele é estruturado sobre quatro pilares, arte, obra, educação e sustentabilidade. Vamos trazendo já para o nosso século XXI. inclusive, ele foi criado e está sendo mantido a sua construção através também de obras, trabalhos múltiplos que estão à venda, criados e doados por artistas importantes e vendidos por valores muito acessíveis para que seja uma coisa comunitária. É muito interessante. é um projeto que irá considerar filosofia como educação e ciência como sustentabilidade. E trata-se de pontos que conectam mundos e tempos remotos, fortalecem ações colaborativas, aproximam comunidades, ele vai ter além de exposições de artes, debates, meditação, residências de artistas, eles vão ter cultivo de sistemas agroflorestais, cursos de educação ambiental. Então, você vê que o museu está mudando um pouquinho de papel, além de iniciativas extra-muros que vão promover diálogos com a população e valores inclusivos. Isso é uma outra visão. Bom, mas eu queria também aproveitar e contar para vocês uma história de três museus que nasceram aqui em São Paulo por iniciativa de uma mulher. Eu achei vitoresco e interessante e também uma forma aqui de empoderamento das mulheres de lembrar a importância que elas tiveram na arte. Contar para vocês a história da criação do MASP, do MAC, que tem em comum uma mulher, que é a Yolanda Penteado. E depois nós retornaremos aos centros culturais. A Yolanda Penteado, ela é do interior e a biografia dela se confunde com a própria história da cidade de São Paulo. Ela nasceu numa fazenda de café no interior, fazenda Impírio, Leme, e aos sete anos de idade ela se muda com a família para São Paulo, mas estava sempre na fazenda. Ela é sobrinha de Olivia Penteado, que foi uma baronesa do café e patronesse da década de 20. A Olivia Penteado, a tia da Yolanda, ela recebia na casa dela e promovia eventos e tal para a turma da Semana de Arte Moderna de 22, para os artistas da Semana de Arte Moderna de 22. Então ela viajava com a tia, ela era amiga de Chaplin, de Picasso, o Santos Dumont era apaixonado por ela, dizem, né? Achavam que era tio dela, porque ela chamava carinhosamente, ela o chamava carinhosamente de senhor Alberto, parece que ele era apaixonado por ela. Ela se casou por influência da família, aí tem mais uma foto dela, e ela se casou por influência da família e se desquitou muito rapidamente com o Jaime da Silva Telles, ele era amigo da família dela, desculpa, não muito rapidamente, ela se desquitou após 13 anos. Ela tentou ainda manter esse casamento, mas olha, no dia vestida de noiva a carinha dela, ela não estava nada feliz, né? E na época, em 1943, desculpa, foi um pouco antes de 1943, quando ela se desquitou, isso causava uma polêmica, porque não era uma coisa comum, e ela conheceu então o ítalo brasileiro, o Francisco Matarazzo, o sobrinho, o Titilo Matarazzo, que era um industrial muito rico, influente na época, e ela se casou com ele no México, que aqui não podia se casar, né? E viveu com ele muitos anos, eles não tiveram filhos, ela não teve filhos, né? Bom, quase todos os grandes museus brasileiros têm grandes nomes que passaram por suas gestões ou projetos iniciais, desde seus gestores até artistas e tudo mais, né? No caso dos dois, se não fossem os relacionamentos sociais, políticos e econômicos deles, Da Yolanda e do Titilo, várias instituições de arte em São Paulo não existiriam, né? Tem uma frase que consta em um livro que diz o seguinte, o casamento deles fez com que o investimento na arte fosse possível. A Yolanda tinha o nome, a tradição, o conhecimento e abria portas. O Cecílio tinha o capital e o faro do empreendimento. Além desses fatores, Tílio era um mecenas de verdade. Com o Titílio, Yolanda criou o MAM, São Paulo, em 1948 e a Bienal de São Paulo em 1951. A Yolanda também era muito amiga do Assis Chateaubriand. Ela era muito próxima dele. O Assis Chateaubriand era o dono do Diários Associados, esse de chapéu na imagem. O Diários Associados era o maior conglomerado de empresas de comunicação da época. E dizem também que ele era apaixonado por ela. Então, ela é casada com o Titílio, o Assis Chateaubriand, chamado de Chateau. Tem até um livro muito interessante, Chateau, o Rei do Brasil, que conta essa história dos anos 40, 50, 60, no Brasil, que é maravilhosa. Chegando perto dos anos 60, o jornal dele é censurado. o Diários Associados era, na época, realmente o maior conglomerado de comunicação. Bom, ao lado dele, ela ajudou a fundar, em 1947, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Inicialmente em outro local e desde 1968 na Avenida Paulista. Nós mostramos lá uma, esse era o espaço inicial dele, que ficava dentro do Diários Associados, as obras ficavam dentro do prédio do Diários Associados e depois foi criado em 1968 pela arquiteta Lina Bobardi, que era esposa do Pietro Maria Bardi, que era um tipo de um curador, um diretor do MASP, que o Assista Sobria trouxe da Itália. A Lina Bobardi, arquiteta, criou o MASP com esse grande vão livre. Tem um motivo para esse vão livre, que não é o caso explicar agora porque é bem longo, mas é um marco de São Paulo, é reconhecido mundialmente, é um museu maravilhoso. Inclusive, ele foi inaugurado com a presença da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Filipe em 1968. E foi a primeira vez que a Rainha Elizabeth veio ao Brasil e inaugurada ali no coração da Avenida Paulista. Foi uma sensação, presidente, prefeito, governador, além do Assista Sobria, Pedro Maria Bade, Alô de Penteado, acompanharam a visita. Foi uma coisa. O prefeito era o José Vicente Faria Lima. Então, foi realmente uma comoção na cidade. ela foi responsável também pelo máximo, porque além de ajudar o Chateau, o Assista Chateau-Briand, ele fez isso um pouco para causar ciúmes no titílio, aquela coisa. Bom, ela ajuda a articular também em 1948 o Mãe do Rio de Janeiro, não de forma tão forte como o Mãe de São Paulo. e esse é o Mãe de São Paulo onde se encontra hoje. Ele foi fundado em 1948, mas em 1946, dois anos antes, houve uma doação de 14 obras de arte realizada pelo magnata americano Nelson Rockefeller para o titílio criar o Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Rockefeller, ele era o presidente do MoMA, que era um grande empresário americano e também envolvido nas artes e presidente do MoMA. Ele doou essas 14 obras, era parte de um grande plano de ocupar a América Latina, tem todas as outras histórias aí por trás, que não é o caso de se estender aqui agora, mas era a época que os Estados Unidos e a Rússia começavam a se estranhar, então era melhor que a América Latina estivesse mais voltada do ponto de vista sociológico aos Estados Unidos. e essa coleção de 14 obras, que é de importância histórica, constitui o acervo embrionário do primeiro Museu de Arte Moderna do Brasil, que é o MAM, Museu de Arte Moderna. Os documentos resgatados do MoMA e do arquivo do Rockefeller Center indicam que as escolhas refletem diretamente o cenário artístico do pós-guerra, resultando na inserção de dois polos artísticos distintos nessa coleção, os novos americanos e os europeus no exílio, os europeus que saíram da Europa e foram para os Estados Unidos naquele período, no período anterior a 1946 a doação. O Titílio também oferece como doação ao MAM toda a sua coleção de arte moderna brasileira a esse museu, ao MAM. Bom, ele já teria certamente com isso, com esse gesto, deixado um legado cultural considerável para a cidade, maravilhoso. Junto com isso vai a coleção da Iolanda também. A dela, a do Titílio, a dos dois que eles se formaram casados e vai tudo isso para o MAM. de 1946 a 1948 quando é fundado o MAM. Mas ainda tem a criação da Bienal de São Paulo que ocorreu nos primeiros anos dentro do MAM, que não era nesse prédio ainda. E a Iolanda é considerada a primeira dama da Bienal. É nesse prédio aí que funcionou o MAM inicialmente e a Bienal também. Bom, o Titílio, como é a história da Bienal? O Titílio e ela fazem uma longa viagem à Europa acompanhando, visitando pela primeira vez a Bienal de Veneza. Encantados com o modelo da exposição de Veneza que a princípio tinha como intuito estimular o turismo na cidade, o Titílio imagina nesse projeto uma grande oportunidade para o Brasil. ele volta entusiasmado e dois anos mais tarde ele leva para Veneza novamente, ele vai para Veneza novamente com a Iolanda e leva a primeira delegação brasileira para participar da mostra. Certo dia, em meados de 1950, segundo a Iolanda, o Titílio lhe pergunta o que você acha de fazermos uma Bienal em São Paulo? Bom, dessa maneira foi criada aquela que seria a segunda maior Bienal Internacional de Arte do Mundo. Essa primeira Bienal de São Paulo teve 1.800 obras de 20 países. Imagina, ele pôs tudo na mão da Iolanda para ela organizar e ela conseguiu trazer 1.800 obras de 20 países. Criou uma grande Bienal. Bom, artistas e movimentos de vanguarda tiveram presentes como Jackson Pollock, Alberto Magnelli, Fernando Leger, foi maravilhosa. na segunda Bienal, daí tem uma história muito interessante, esse é hoje o prédio da Bienal de São Paulo que se chama Pavilhão Titílio Matarato, porque é uma fundação, então essa fundação continuou ao longo do tempo. Essa Maria Martins era amiga da Iolanda e era uma artista brasileira que vivia entre Europa e Estados Unidos, pois o marido era embaixador. e junto com a com a Iolanda, elas conseguiram, tiveram um êxito numa imensa tarefa que foi trazer a Guernica para o Brasil. A Guernica é uma obra que fica no Museu Reina Sofia em Madrid, hoje é uma obra fixa, ela não sai de lá porque ela é imensa e ela estava na época em Nova York no MoMA esperando o fim da ditadura de Franco para seu retorno à Espanha, porque o Picasso criou essa obra como um protesto ao bombardeio que houve na cidade de Guernica na época da ditadura Franco apoiou os nazistas e tudo mais. Então foi quando foi para o MoMA para uma exposição, o Picasso não quis que essa obra voltasse. Ele dizia, enquanto o Franco estiver no poder, eu não quero essa obra na na Espanha e então estava no MoMA. Bom, elas fizeram o que fizeram, foram atrás, falaram com o Picasso, as duas, a Maria Martins e a Eulanda Penteado e conseguiram que essa obra saísse do MoMA e viesse para São Paulo. Foi uma confusão, foram dois anos de negociação, porque o MoMA não queria mandar a obra. Eles estavam com uma exposição montada do Picasso com muitas obras e com esta obra. muito importante, mas elas conseguiram e elas tinham como objetivo que fossem presente à cidade de São Paulo nos seus 400 anos, que era o ano daquela segunda Bienal, ter uma grande obra, a obra mais importante na época, do Picasso, presente aqui em São Paulo durante o período da Bienal. Bom, as suas obras aqui, por exemplo, presidentes, governadores, e tudo mais, apreciando a Guernica, aí é um pedacinho dela, imagina o tamanho. Aqui é só uma curiosidade, o Picasso fez um desenho para a Eulanda, está ali em cima, para a Eulanda, em francês, e o Picasso, e esse desenho dessa cabra que ele faz. então as salas da segunda Bienal apresentaram o cubismo, o futurismo, o neoplasticismo, aqui o presidente Juscelino, que era o presidente da época, e, volto aqui, além de alguns importantes protagonistas da arte moderna, como o Eduardo do Mundo, Paul Kliken, Dinsk, Mondrian, Calder, novamente, novamente, então a segunda Bienal de São Paulo foi considerada a maior exposição que se fez no mundo durante a década de 50, foi muito importante mesmo, né? Anos depois, ela foi a principal figura, junto com Titílio Matarado, na fundação do MAC USP, em 1962. Esse era o prédio do MAC, não na época, porque na época jogaram lá tudo dentro da faculdade, né? Depois criou-se um museuzinho dentro da USP, que era esse museu, pequenininho, tá? E hoje, de alguns anos pra cá, eles ganharam o prédio do Detran, não sei se vocês lembram quem mora há anos aí nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, no, em frente ao complexo ali do Ibirapuera, tinha um prédio que era do Detran, Departamento de Trânsito, imenso, mas imenso mesmo, e esse prédio deixou de ser Departamento de Trânsito, ficou parado por um tempo e ele foi doado pra USP e hoje ele abriga o MAC, então ficou um museu imenso, que é o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Só que esse museu teve seu acervo constituído pelas obras do MAM, que era o Museu de Arte Moderna, então ele tem como seu acervo principal obras modernistas, ele tem muito Volpe, ele tem muita obra dos modernistas europeus, ele tem um autorretrato maravilhoso do Modigliani, ele tem todos os modernistas europeus que se tem notícia, famosíssimos, e não tem, quer dizer, tem pouco de arte contemporânea. Já o MAM, que teve que refazer o seu acervo, porque o Titílio um dia simplesmente tirou todas as obras do MAM, que ele considerava que meio dele, e doou pra USP. Então o MAM ficou sem acervo, ele só subsistiu porque tinha uma diretoria ali, forte, que falou, não, não vamos fechar o museu, não vamos fechar o museu, vou fechar. E ficou segurando ali até que criou, houve uma doação de obras, de uma pessoa que tinha uma coleção, e também criou o panorama da arte brasileira, que era um momento onde se reuniam obras de artistas do Brasil inteiro, escolhidas, e esses artistas doavam uma obra para o museu. Então se refez através dos panoramas da arte brasileira de dois em dois anos, dos anos 60 para cá, de 62, que houve essa, que foi um trauma, isso foi um trauma que hoje já está superado. Hoje o MAK, USP e o MAM, São Paulo, já são amigos novamente. Mas houve uma fissura aí por um tempo, né? Bom, em 69 começa esse panorama e o MAM começa a se reerguir, né? Dizem que foi por isso, porque a Yolanda não concordou muito com isso, que eles se separaram. Mas ninguém sabe muito bem, ela nunca falou muito disso, porque ela se separou do Titilho e ela ficou sem nada de obra, porque as obras dela tinham sido, não sei se sem nada, mas sem a maioria, porque as obras dela estavam também nesses acervos e tal, né? Então, separada de Titilho, e ela era muito elegante, ela era muito bonita, como essa foto mostra, ela continua com o Chateau, o Chateaubriand, você vê que os dois estão mais velhos aí, não continua do ponto de vista amoroso, não, mas ela continua criando museus regionais e atuando para o aumento da coleção do MASP, que é o museu do Chateaubriand, né? E, em 1967, ela inaugura a primeira Bienal da Bahia, no convento do Carmo, em Salvador, e ela se torna presidente da Comissão dos Museus Regionais do Brasil. Então, a história dela, que está ligada diretamente à arte de São Paulo, assim, fez com que esses museus existissem, né? Porque houve uma disputa entre o Chateau e o Titilho para aparecer para ela, entendeu? Quem vai fazer o museu mais importante, né? E teve a história da Bienal, né? Que o Titilho colocou na mão dela, né? E essa história dela foi retratada em uma minissérie aqui no Brasil, em 2004, na Rede Globo, que se chamava O Só Coração, e existem dois livros publicados sobre ela. Um é uma autobiografia, ela mesma escreveu, chamada Yolanda, e o outro se chamava... Não, o que ela escreveu se chamava Tudo em Corde Rosa. E o outro, escrito pelo Antônio Bivar, que faleceu há pouco tempo, esse escritor, se chamava Yolanda. Bom, então, essa é a história da Yolanda Penteado, que veio aqui no final para arrematar as histórias do Museu de São Paulo. E o que eu queria deixar para vocês é o seguinte, essa história toda dos museus no Brasil nos traz a seguinte reflexão, mostrando o percurso dos museus, dos gabinetes de curiosidades e galerias como a Deglio Fise, que só eram acessíveis aos nobres e à aristocracia da época, excetuando o Louvre, que nasceu como resultado da Revolução Francesa, mas que, em sua maioria, os museus foram criados para a classe dominante, pela classe dominante, mas hoje chegam a espaços de arte muito mais ligados a centros preocupados com a arte e educação, a inclusão, a cidadania, a sustentabilidade, expandindo o horizonte da arte, produzindo aproximações com questões sociais importantes. Então, esse percurso, desde o gabinete de curiosidades até os museus atuais que tem que se reinventar a partir agora dos anos 2020, o crescimento dos museus virtuais, das plataformas virtuais dos museus deram um novo passo, uma aceleração a esse momento virtual dos museus, mas sabemos que nada vai competir com o embate com a obra. Então, quando os museus têm o seu momento de presença física com o espectador da obra, é uma coisa, quando se tem o acesso virtual, também é muito importante porque pode-se visitar museus no mundo inteiro. Então, é uma abertura muito grande. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês sobre a história dos museus. Muito obrigada! tchau! Tchau! Obrigado.